As manhãs continuam geladas, mas a amplitude térmica é grande e faz calor à tarde. Nessa sexta-feira, o céu continua com poucas nuvens, mas com o avanço de uma frente fria, a tão esperada chuva deve vir durante o final de semana. Entre as lagoas, temperatura mínima de 18 e máxima de 36 graus. Bataguaçu apresenta mínima de 18 graus e máxima de 35. Em Paranaíba, a mínima é de 15 e a máxima de 34 graus. Aparecida do Taboado tem mínima de 16 graus e máxima de 33. Em Brasilândia, a mínima é de 15 e a máxima de 35 graus. Inocência tem mínima de 18 graus e máxima de 33. Em Água Clara, a mínima é de 14 e a máxima de 36 graus. Em Brasilândia, a mínima é de 15 e a máxima de 35 graus. Em Brasilândia, a mínima é de 15 e a máxima de 35 graus. Em Brasilândia, a mínima é de 15 e a máxima de 35 graus.